Uma história de amor linda entre dois jovens. Estela e Fábio se conheceram na adolescência e viveram um grande amor. Se casaram, tiveram dois filhos, dois meninos. Na terceira gravidez, a pressão de Estela subiu muito. Ela teve eclâmpsea. Foi então que aos oito meses de gestação, ela passou mal. Foi levada ao hospital e morreu. As três crianças, incluindo a menininha recém-nascida, ficaram sob os cuidados da avó. E ela é a escolhida de hoje do Corrente do Bem. Dona Graça sempre cuidou dos netos com muito amor, mas a dificuldade financeira chegou. Eu conheci a casa simples, onde faltava muita coisa, menos o afeto. Aqui é um banheirinho simples, né? Aí é um banheirinho simples. Acende lá pra gente. A gente mostra tudo. Ó a cômoda. A cômoda já tá esburrando. Acende a luz aí, Tia, pra eu mostrar. Olha aqui, gente. Não tem nem aquele negócio mais. Meu Deus do céu, vamos fechar essa gaveta, Michelitos. Olha aqui, ó. A senhora tem que economizar, tirar dali, tira daqui pra poder... O meu neto é autista, mas velho. Ah, é. Daqui a pouco nós vamos falar disso. Ele come muito, muito, muito. Ele não tem parada, não. É, amiga. Ele tem muita fome. É do remédio, eu acho. Eles falam, tem algumas medicações que eles dão pras crianças, pra elas se acalmarem e tal, e que acaba dando... É, abre o apetite. É, abre o apetite. Chegou a hora de arrumar um parceiro para essa história. E tinha que ser o atacado preço baixo. Fui visitar a loja. Tô sabendo que você tá fazendo uma revolução lá em Zumbi dos Palmares. Eu? Eu não voltei lá, não, tá? Ele foi, eu fui a primeira vez, aí depois ele foi. A gente tem algumas imagens aí do que ele tá aprontando por lá, rapaz. Levei minha equipe pra trabalhar, tá? Pelo amor de Deus. Vocês vão ver a surpresa. Enquanto a gente preparava a surpresa, a filha de Dona Graça foi fortalecer a corrente na AMAIS, a Associação dos Amigos dos Autistas. Isso é muito importante pro nosso crescimento e também pra minha mãe que toma conta do meu sobrinho, que ela é idosa. É muito importante pra nós. Para a surpresa dar certo, tiramos Dona Graça de casa por três dias. E aí, chegou o momento da revelação. Sim, o Michael do Atacá do Preço Baixo fez uma verdadeira transformação na casa da vovó Graça. Ela ganhou geladeira, geladeira cheia, gente. Muitos mantimentos, muita compra, armários novinhos. Uma cozinha lindona. Vai ver. Olha a geladeira. Já, gente? Viu suas panelas? Olha. Panela de pressão. E as panelas. Uma pipoqueira. Produtos pra casa, móveis, brinquedos. Dona Graça ganhou um quarto lindo só pra ela. Viva! Viva! É o seu quarto. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo entrar, vamo entrar. Cê já imaginou ter um quarto assim na sua vida? Já imaginou, né? Já sonhou, né? Já sonhou, né? Mas agora tá aqui. O corretido bem veio hoje e fez, Michel. Ô, Michel, sabe que eu fiz colchão, mas eu falei, meu Deus, não deixe comprar a cabeceira pra mim aqui. Eu falei, Renan. Ah, Renan, tá vendo? Renan, a pessoa na cabeceira aqui. Tá vendo? E olha, é aquela ripada. Olha que chique. Que história, né, gente? Família, amor, solidariedade, realização de sonhos. Esse é o Corrente do Bem. Você aí acompanhou uma história que começou de forma trágica, né? E nós temos aí a Estela lá no céu olhando por essas crianças. Mas Deus, ele é especialista em reviravoltas, né? Cê sabe disso, né, dona Graça? Graça. Ele é especialista em reviravoltas. Então, uma história que começou com lágrimas, tá terminando com sorriso, realização de sonho. Essa aqui escreveu pra gente, confiou no Corrente do Bem. No quadro, né? É verdade. Primeiro Deus e depois você. Não, ele, sem ele, a gente não vai chegar. Foi ele, foi a providência dele, gente. Graças a Deus. E vamos contar um, dois, três? Vamos lá, gente. Pra gente fazer aquele grito de guerra. Então, vamos lá. Um, dois, três e... Corrente do Bem! Abraço coletivo! So... Obrigada. So... 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 ous... So...